Pai, não faço de dizer aqui nessa praça. Já sei. Olha aqui. Meu amigo, Zoró, rapaz. Menino, é tu, compadre. Sou eu, tanto dinheiro. Não, compadre aí, você tá mais novo, né? Tá dando agora pra vestir bonito, né? Dá não, eu tô comprando. Ah, verdade. Bora sentar, Zoró. Obrigado pelo convite, obrigado. Zoró, Zoró. Tudo bom, Zoró. Zoró, Zoró, Zoró. Mas, meu amigo aí, é um prazer danado de te ver, menino, neste banco desta praça, que é, olha, uma alegria, uma alegria muito. Alegria é minha, satisfação pra mim, demais. De nada que eu te ver. É verdade. Mas, 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 vou dizer uma coisa aí, misturando aqui as coisas. E eu gosto de conversar com você, porque você é cheio de lorotas. É verdade. Cada história é boa. É, cada lorota. Mas, compadre, é no interior, tem uma brincadeira de mau gosto. Mas, compadre, uma outra vez, vem um rapaz do meu morar da capital, então, morar no interior, um japonesinho. É, um japonês. Comprou um jipe e foi na estradinha de Chantê, lá no interior, e lá na frente tem uma ladeira que tem uma curva pra lá, uma morra pra cá, outra pra lá. E ele, rapaz, esse japonês desceu nesse jipe, e na frente é uma D20. Aí, o japonêsinho apertou e acelerou, o rapaz passou pela D20 e disse, conhece jipe? Aí, o cara disse, conhece jipe? Você por que tá me perguntando se eu conhece jipe? Se conhece jipe. Aí, pegou a D20 e acelerou e passou pelo jipe. É, o rapaz tá dizendo que conhece jipe. Um dia com jipe vai dizer, vai dar D20, rapaz, que é isso? Aí, daqui a pouco, lá vem o jipe de novo, passou por ele, conhece jipe? Aí, passou lá na frente, tinha uma curva fechada, rapaz, e o japonêsinho não viu a curva e, bum, capotou. Quando capotou, o senhor ficou pra cima, o cara da D20 passou e disse, é aí, com japonês, tá perguntando se eu conheço jipe, por que? Ele disse, por que japonês não sabe onde é freio? Essa era você, senhora, não vai sair essa. É verdade, que vai o coitinho conseguir. É quem não conhece. É, quem não conhece. Onde eu ia de moto no interior, pilotando uma moto, e eu ia veloz, e o passarinho passou, e eu parti no passarinho. Você atropelou um passo, coitado do passarinho. Aí, o bichinho caiu, e eu disse, aí, eu fui lá na frente, parei a moto, dei uma volta, cheguei, disse, vou pegar esse bichinho, vou cuidar dele, não deixar morrer aqui, não. Claro, lógico. Rapaz, daí eu peguei, levei no veterinário, o veterinário cuidou dele, mexeu pra lá e pra cá. E o bichinho ficou bom, aí o veterinário comprou uma gaiola, e botou o passarinho dentro. Sim, mas... E eu peguei o passarinho, levei pra casa da gaiola, já recuperado do susto. Sim. Rapaz, demais, acediu, o passarinho acordou, e empurrou o braço das pelas, assim, assim. Aí, olhou pra gaiola, viu, todo cheio de grato, disse, meu Deus, matei o motoqueiro. Você pensou que tava preso na gaiola? Pois é. Rapaz, é umas histórias velhas danadas, né? É, demais, essa narota aí você matou. Porque casa do interior é tudo no ferrulho, né? As portas, portão. Tramela. Tramela, o cara chegou, puxou o ferrulho. Escória. Ô, de casa. Aí, o cachorrinho lá, que ninguém sabe que cachorro é, chegou, uau, uau, uau. Aí, disse, ó, senhora, o cachorro, já disse, pode entrar, ele é capado, ele sim, ele vai morder com os dentes, é com os rolos. Rapaz, é, Zé, era só você mesmo. Mas é, isso aqui é só pra começar, mas próxima vez, o ST vai ver que tem mais coisa. Mas você já vai pro interior hoje? Já, já vou pro interior, porque eu tenho que viajar, pegar meu jumentinho que tá me esperando. Não, os jumentos ainda. Ai, dá, os jumentos, até no tempo. Até logo, Zé, Léo. Até logo, Zé, Léo. Eita, Zé, Léo. Que cara, Léo. Seu aí, Tio Oliveira. Zé Martuto, meu amigo rei. Você tá aí na internet? É, no WhatsApp aqui, isso. Se rapaz, aqui tem coisa, no Jornal Melo Norte também tem. Eita, rapaz, que é aqui, principalmente, aqui, né? Aqui é tudo na íntegra. Tudo na íntegra. Bora sentar, meu companheiro. Obrigado por ter me convidado pra sentar, senhor e senhora. Zé Martuto, aqui tem muita notícia, no Jornal Melo Norte. Mas o senhor também tem cada notícia aqui. Tem, cada notícia. E todas estão aqui, ó. Estão sabendo de um bocado de coisa do seu primo. Sabe quem que anda pra outra? É o Mundiquim. É o seu primo. Eu não entendi. Nem o pai dele, nem a mãe dele não tá aguentando o Mundiquim. Depois que ele saiu lá de Cipaúba, pra vir morar aqui na cidade, sabe? Deu pra ser sem vergonha. Sem vergonha no Mundiquim. De novo, né? De novo, de novo. E me acredito que ele foi barrado numa batida policial e os policiais vêem o baculejo lá dentro, sabe? Mandou ele abrir as pernas, levanta as mãos pra cima. Ele levantou. Abriu as pernas? É. E disse assim, cadê a erva, moço? E ele? Diz assim, a erva? A erva vai ter cheio, doutor policial. Já foram contar pro senhor esse povo da língua grande? O policial já jangou, né? O rapaz, o que ele sabia é do gererê. Ah, doutor policial. O senhor me explica. O gererê, meu cunhado, tava me roubando pra fora de casa. Isso. Mas tu deve tirar o resultado, tirando o policial. Rapaz, o que eu sabia é das coisas. Ah, doutor policial, o senhor me entende. Quando o homem se separa da mulher, ela fica com as coisas tudo. Levou meu sofá, guarda-roupa, levou o friberito, meu jumentinho, levou. Levou o jumentinho. O senhor já tava fazendo com o equipe. Claro. Rapaz, o que eu sabia é do mato. Ah, doutor policial, o senhor não explica. No mato eu não tô morando mais, não. Agora, na cidade, eu tô morando aqui. O senhor me perguntou. Foi lá. Você é estudante de uma coisa. Meu Deus, você viu. Foi na moto do mundico. Quando ele levantou o banco da moto. Olha quem encontrou. Oi, oi, oi. O quê? Um pacote de droga. Um pacote de droga? Um pacote de droga. O policial disse assim, olha aqui, seu caba safado. Meu, que eu sei. O pacote de droga. Qual a faça ainda dele? Olha aqui um pacote de droga que eu achei. De quem é esse pacote de droga? O policial perguntando. E foi o que ele disse? O mundico disse assim, olha, doutor policial. O senhor não sabe, não. Só pode ser seu. Quem acha, ele é dona. Olha lá, o que eu disse aí. É com o cabelo. Você é com o cabelo, não é com o cabelo. Cadê eu não acerto, lindico. Seu zé, você tá brunzeado aqui. Ele dá um litoral aí. Ah, o senhor percebeu, né? Ah, eu percebeu. Percebeu, fui. Mas me arrependi. Por quê? Me arrependi porque nessa viagem eu tinha que levar o diástico da sogra que ele ia ir com eu. Ah, mas o que é que tem pra levar a sua sogra? Eu queria levar o danado dessa sogra. Ah, bicho, é brincado. Meu Deus, me peguei o carro, botei as minhas, tudo. Nós chegamos lá, pede, piripiri. O policial mandou nós encostar lá no encostamento, tá? Aí disse, chegou lá, eu parei direitinho. Ah, é pra fazer uma verboação. Pedi os documentos direitinho. Aí disse assim, mô, essa estrada aqui é de seu, o senhor tá vindo em 130. Eu disse, nada não, policial. Tô vindo de 100. Minha sogra que vinha no banco de trás, não é que ela se não meteu na conversa até eu e do policial? Como sempre, né? Fala a verdade, Zé. Então tava vindo, 130 ou até mais. Meu Deus, eu tô vendo que a senhora é a terra de comer. Eu me zangando e o policial mutando lá, né? E a sua sogra, o ideia durando. E durando. Aí disse assim, moço, tô vendo que a luta do seu carro tá pifado. Tô vendo que tá pifado. Aí eu disse, não, moço, deve ter pifado no meio da estrada, sabe? Mas quando chegar em carro, vou mandar ajeitar. Não é que a ver se trometeu de novo. De novo, Zé. Fala a verdade. Sabe, com dor mesmo, tu disse que ia ajeitar essa lama, tu nunca ajeitou. Tô se vendo. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar aquele mofo pensando aqui, sabe? E o guarda notando. Moço, e o senhor? Não, calma, do policial. Acabei de tirar pra mostrar o documento do senhor. E não é que a ver se trometeu de novo. Disse assim, fala a verdade. Dê, tu comprou esse carro, tu nunca usou o cinto. Rapaz, o que é isso? Meu Deus do céu. Tá com ela. Aí você disse. Cala a boca, trambem, ré e ruim. Espírito sem luz. Cala a boca. Desgraçado. O policial ficou assim. Se o Estado, né? É, nossa. A senhora, ele costuma gritar assim com a senhora. Aí a sogra disse assim. Não costuma não, doutor policial. Só quando ele bebe. O tanto que ele bebeu de lá pra cá, o senhor nem imagina. Caralho, olha aqui o carro da caralho. O senhor também tem um rato. Eu lhe dou razão, senhor. Mas eu tenho que falar. Hoje a gente tá me desajar, vai. Meu tempo já tá passando. Que eu vou fazer uma viagem lá com esse povo. Tão bom sempre conversar com você. Poxa, também foi um prazer. Amanhã eu vim, porque todo dia o senhor tá aqui, parece que o senhor nem trabalha. Trabalha, rapaz. Porque é meu dia de fome, marado de almoço. Ah, tá certo. Tá bom. Porque é isso, senhor, tem cada vez. Então eu vou fazer isso aí com esse povo que faz aqui. Obrigado.